Senta! Senta! Bota a cara! Bota a cara! Bota a cara! Bota a cara! Bota a cara, porra! O que temos para agitar Não importa se o pau quebrar Em qualquer lugar não importa o que for Que a loucura é o terror Oh! 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 A loucura é o terror Senta! Bota a cara! Eu vou mandar o pai pra ninguém ficar parado Eu vou mandar o pai pra ninguém ficar parado Carrego do meu peito o meu time apaixonado Carrego do meu peito o meu time apaixonado Eu sou daquela loucura maior do meu estado Eu sou daquela loucura maior do meu estado E quem ficar parado vai tomar o ultraligado E quem ficar parado vai tomar o ultraligado Quem ficar parado vai tomar o ultraligado O que 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 ficar parado vai tomar o ultraligado Se a da frente, se a cagado pura minha gente. Se a da frente, se a cagado pura minha gente.